O Jardim Romano deu o seu grito de pasta no sábado, dia 16 de janeiro de 2010. Um, dois, três, chegou a nossa vez! Um, dois, três, chegou a nossa vez! Cansados de serem desrespeitados pelas autoridades, os moradores do bairro realizaram uma passeata por cerca de 4 km até o centro do Itaim paulista para protestar e dizer aos governos, Ser e Kassab, que exigem diálogo e tratamento cidadão. Pedir justiça. A gente entende que o povo está sofrendo um processo de injustiça. Os seus direitos estão sendo negados, eles estão em área de alagamento e terminam sendo injustiçados de estar sendo esquecidos mesmo. Organizada por lideranças religiosas e políticas da região, a caminhada ecumênica foi levando esperança e força aos moradores que gritaram para que todos ouvissem. O povo unido jamais será agressivo! O povo unido jamais será agressivo! Foi a melhor manifestação que ocorreu até agora, que uniu muitas lideranças da Vila Itaim, da Vila Imoré, lideranças sindicais que moram ali, a igreja, o padre, uma liderança do candomblé, as igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus. Então foi um ato interessante porque também deu visibilidade ao protesto do povo, que há mais de um mês vem sofrendo com as enchentes. A marcha do Jardim Romano mostrou que o povo quer falar, quer dialogar. Fazer essa denúncia contra a propaganda televisão, que eles pagam de R$ 2 milhões de propaganda e dos nossos povos nesse estado que está. O movimento é ser lindo! Com luta, com barra, a lombra vai na marra! Com luta, com barra, a casa sai da marra! O objetivo é em favor da população que mora lá na margem do Rio Tietê. Há 40 dias nós vem sofrendo, eu como morador daquela região. O nosso em prol não é nem desafiar as autoridades, mas que ele venha despertar que ali existe povo, existe pessoas humanas que precisam de um auxílio das autoridades, o qual nós constituímos com o nosso governador, prefeito. Nós não estamos aqui para desafiar ele, mas sim para despertar ele, para que eles olhem para nós como ser humano, como um povo. Para moradores que estão no Jardim Romano há cerca de 30 anos, o bairro teve poucos momentos com enchentes prolongadas como esta. Existem muitas dúvidas a respeito das causas desta calamidade que levou a população a passar o final de 2009 e início de 2010 debaixo d'água. O que chama a atenção do movimento é que essa desapropriação, esse projeto do parque, não tinha um projeto de moradia. Esse episódio que aconteceu da chuva, para eles foi viável. Se você pensar que eles fecharam, isso é um dado técnico, que eles fecharam a barragem da Penha, e estamos há mais de 30 dias alagados e a barragem não é aberta e o rio não é desassoreado, então existe talvez uma intenção de manter essa enchente, justamente para que, num caso de desespero, a família saia de sua casa, tenha sua casa demolida e não volte para lá. Há 40 dias a gente vem sofrendo com a enchente e a gente vê como enchente criminosa. Nós somos contra ele tirar o povo quase na marra, sem habitação. Primeiro ele constrói os prédios, espera a água baixar, a grena ali, o rio, e espera a água baixar, depois vem até os moradores e fala uma proposta. Não é se querer por 300 reais ou 2 mil reais, desapropriar as pessoas. Nós não vamos parar enquanto o governo não sentar com o movimento, que aí já foi pedido uma audiência pública com o governador, e até agora ele não se apresentou, não se manifestou. Nós não vamos parar enquanto ele não sentar com os movimentos, enquanto ele não sentar com a comunidade e apresentar definitivo qual é o projeto de habitação. O deputado estadual, Simão Pedro, destaca que o governo do estado abandonou as ações que poderiam controlar o transbordamento do Tietê. Todo o investimento no aprofundamento da calha do Tietê foi perdido, porque não fizeram na sequência o trabalho de desastoreamento que precisa ser feito anualmente. Não foi feita nenhuma ação para a barragem da Prenha aqui para trás, a não ser agora uma ação espetacular, que é a construção de um parque, às pressas, num prazo muito exíguo. Então, e a criminalização do povo, do movimento popular que ocupou essas vagas por falta de moradia. Então, não se utilizou os recursos públicos, é um governo ineficiente, insensível, autoritário. Nós apresentamos um plano na Assembleia para que o povo tenha um plano de moradia antes de qualquer movimento de emoção, em função do parque que o governo anuncia que será construído. Tiramos uma comissão na Assembleia para acompanhar o que houve, por exemplo, no fechamento das comportas. O caso da enchente no Jardim Romano deixou muitas questões que precisam de respostas e de responsabilização dos culpados. Uma delas é o rebaixamento da Rua Capachós em quase um metro, deixando-a como uma bacia a poucos metros do rio Tietê, como mostra Carlos Campos da Aviação Cidadania Planeta 21. Mostra as evidências de que a rua realmente foi rebaixada por mais de meio metro, o que explica também o impostamento das águas na Rua Capachós. Além disso, o esgoto foi misturado à água da chuva. A água deve ir pelas águas pluviais, porque tão rapidamente, se você for lá, você vai presenciar qualquer chuva, a água em seguida já se mistura com o esgoto. Então, inclusive aproveito para as autoridades também responsáveis por esse caso, podem inclusive verificar esses ramais dessa BESP, juntamente com os ramais da água pluvial. Até a causa-morte do menino Isaac, de seis anos, ficou sem resposta convencente. Na causa da morte do meu filho, eles estão omitindo as verdades, assim como eles estão omitindo a verdade dessa gente, que sabemos que foi provocada. Existem todos uns laudos que negam que essa criança tenha morrido de leptospirose. No entanto, ela foi tratada no hospital com sintomas de leptospirose. Uma criança saudável, de seis anos de idade, que não adoecia com frequência. Morrer dentro de dois dias, então não foi natural essa morte. Próximo ao centro do Itarim Baldista, os moradores alertaram a população para o drama que a região está vivendo com as enchentes e a falta de diálogo no governo, que vendeu a ideia de um parque para ser construído, soteando a história e a vida dos moradores do Jardim Romano. O bairro Jardim Romano, ultimamente, é bom morar. Nós desbravamos isso aqui. O Jardim Romano é um local bom de se morar. Engraçado que hoje, quando começa a ficar um pouquinho melhor, aí é que vem nos tirar dessa forma violenta. Não é a primeira enchente que acontece na região. De fato, desde 1996, foi uma das últimas enchentes grandes que teve na região. E naquele momento, o movimento organizado, o movimento de moradia, e o conselho gestor de APA, já demonstrava para o governo a necessidade de fazer o desastoramento do Rio Tietê. Essa pergunta não há. O que é mais fácil, senhor prefeito? Fazer a limpeza do Rio Tietê devida ou retirar o povo, né? Mexer com as vidas, né? São pessoas que são estruturadas aqui muito mais tempo do que eu, né? Que tem uma história, né? Se o bairro tem algum valor, foi o povo que deu esse valor, né? O que é mais fácil, né? O que é mais fácil, né?